É a hora certa, ninguém vai gritar de novo mais Porra! Eu vou chorar o Cristo Eu vou chorar o Cristo Eu vou chorar o Cristo Eu não posso mais passar por isso E achando e tentando chegar de futuro E agora, e agora Comecei a navegar e nada Porque tudo me parece incerto E essa culpa até morrendo a calma Se lavanda me deixando mudo E as ideias correndo a causa E o futuro me fazendo ver É uma coisa que descobriu Que mesmo sozinha me vivei Eu não entendo Nada é tão fácil pra mim E eu não sou tão bom Mais um risco Se fosse bem melhor Não ser nós dois que sonhava Não era ser concreto assim Eu vou te guardar Tudo que não foi Mas que tudo fui Eu também